Fala galera, beleza? Aqui é o Leo novamente e galera, vamos trazer mais um vídeo de Driver Club pra vocês, beleza? Bom, vamos ver agora qual corrida que a gente vai fazer, vamos fazer esse Tchungara Challenge Bom, essa corrida contra o tempo, vamos ver aqui, vamos ver... Bom, vamos com esse aqui, vamos ver porque a pista vai ser diferente, então vamos ver realmente se ele vai correr bastante Então pra gente conseguir aí o melhor tempo é o tempo de volta de um minuto Bom, boa noite Parece que as coisas vão durar Se eu vou até um minuto, tá? E aí Bora, bora Galera, se vocês te falam de um minuto, eu te esqueço de um minuto, o que é que você é novo do canal Não esquece também de mudar o canal, de se inscrever, de nos outros vídeos, de outros jogos e de liga, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando, e se gostarem já sabe o que vocês escolheram que eu queria falar com vocês, beleza? Então eu já expliquei para quem ainda vem no canal, não vou fazer séries de graça, Só vou mostrar algumas corridas só, não são todas. Eu já tenho muitas DLC que são pagas, e eu não vou fazer todas as DLCs, tá bom? Então eu não vou fazer um tipo de séries no canal. Esse tipo de nada aqui, ele é um pouquinho diferente, porque eu posso fazer quantas voltas eu já entendi. Então eu só vou fazer só mais uma para você conseguir aproveitar e dar a volta aqui da pista, beleza? Se a gente não conseguir, a gente já parte para outra. Como a pista é pequena, então não dá para pegar velocidade máxima e tal. Mas tirando isso, tá tranquilo. Então, como eu falei para vocês, eu não vou fazer o vídeo, porque o jogo tem muita DLC paga. Então, como eu falei para vocês, eu não vou fazer de séries, só estou gravando alguns vídeos, beleza? Mas não vou deixar de gravar o vídeo para vocês. Estou tentando fazer o possível para correr o vídeo de fast speed. Fast speed, sim, irei fazer séries. Beleza? Fast speed, se eu trazer para o canal, eu sempre vou fazer séries. O game driver club mesmo, só para ver como é que é um jogo novo e demais. Gostei dele, porém, eu gosto de jogos que eu não vou fazer fechado. Esse vídeo que eu gosto muito do vídeo agora. Realmente, pode continuar a gravar bastante. E eu também estou fazendo um vídeo de personalização, tá? Então, eu vou gravar bastante. Bom, não vou conseguir dar um zoom. Porque ele dá muito foto, mas... 1 minuto 3. Vou finalizar por aqui essa corrida. É só eu terminar o evento. Opa, vou colocar errado. E já está tudo certo. Então, eu vou ficar com 1 minuto 3 ali, porque eu consegui bater o recorde da minha volta. 1 minuto 2. Então... Consegui. 2 estrelas. Tranquilo, se pudermos... Subamos de nível do carro, nível 2. Vamos continuar aqui, beleza? Bom... Vamos fazer um drift então, né? Vamos fazer um drift, meu. Drift com carro rápido é uma bosta. Meu Deus. Vou pegar esse aqui que patina mais. Ah! Eu mudei o personagem. Agora eu estou nega. Eu sou negro. Agora... Literalmente agora eu sou negro. Antigamente era um branquelo. Então... Vamos lá, meu irmão. Eu quero pegar o carro... Rápido. Aí, meu irmão. Agora... Agora... Mesmo assim, é horrível. É horrível. Ele... Não dá. Não dá. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Nossa. É uma bosta. Olha... 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 Eu posso ser que eu seja ruim de fazer o drift. Mas, meu... Todo mundo sabe... Que... Nossa... A gente deve fazer o drift por causa desse. Mas... Vou reiniciar. Vou melhorar um pouquinho a pontuação aqui. Bora. Bora dar uma melhorada. Tá? Mesmo assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fim, mó treta, mano Mó treta Com o carro rápido Você tá louco Bom, bora lá Vamos pra próxima corrida Bom, ainda vou continuar Com o meu Hyper Personalizado Vou trocar uma cor Vou colocar um personalizado, né Pra dar um destaque Vamos pegar esse preto aqui Terminei entre três primeiros 27 segundos Caraca, mano A pista deve ser um ovo Essa primeira corrida aqui é um ovo Meu Deus Olha o meu braço negro Meu Deus Meu braço negro Nossa Vem cá ali pro seu braço Dentro do carro Meu, real, velho Nossa, sai louco Que dó Ah, agora eu consigo Comprei o chão Agora Agora que vai dar Agora que a gente consegue Sentar de volta E aí 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 Ai, caralho! Agora... ...e daquela senhora de reforço... ...e daquela senhora de reforço... ...e... ...e... Tudo bem, tudo bem. Vai dar pra fazer um trabalho de novo. Agora é só administrar. Agora é só administrar... ...e... 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 ...beleza... ...e... 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 ...bora pro próximo. Terminante 3, tempo de volta 49. Meu Deus, as pistas são um ovo, cara! ... ...e... ...e... Lipe! Beleza! Caraca, isso parece que é Lipe! Beleza! Droga! Droga! A primeira volta. Vamos acessar a primeira região. A gente vai ter ela aqui em frente. Este cara para esconder o trabalho. Ele desce. A primeira vai ficar tenso. E aí Bora que dá, bora que dá Não, não Mano, eu não vou fazer drift mais na cidade Não vou fazer mais drift aqui Tá se debatendo Não, não 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 Não, não